Uma parceria entre o Oftalon e a Receita Federal de Tocantins trouxe para o hospital centenas de óculos e lentes que serão doados para projetos que atendem crianças com problemas de visão. São 100 mil armações e óculos de grau e mais 26 mil lentes. O equivalente a um milhão e meio de reais em produtos. As doações são resultado de apreensões realizadas pela Receita Federal de Tocantins, feitas principalmente em área de fronteira seca. As doações foram entregues ao Oftalon nesta sexta em uma solenidade no hospital. A Receita Federal hoje tem uma competência que é fiscalizar a entrada de todo tipo de produto no país. Quando esse produto entra de forma irregular, ele se torna um produto ilegal e por conta disso há interação da Receita para prender esse produto. Então todos os produtos doados aqui são fruto realmente do crime que foi combatido pela Receita Federal nas suas operações. A parceria com a Receita Federal de Tocantins surgiu da dificuldade de encontrar instituições sérias para doar os produtos apreendidos, que muitas vezes acabam destruídos. Conhecemos o trabalho do Oftalon, principalmente o trabalho Pequenos Olhares com as crianças e fizemos essas doações. Levamos isso ao conhecimento de outras regiões fiscais, outras unidades da Receita que tinham o mesmo problema, que é muito desgastante você ver um produto desse sendo destruído. A Receita Federal de Tocantins escolheu o Oftalon por causa do trabalho de impacto social desenvolvido pelo hospital. Fundado em 1992, foi o primeiro hospital de olhos do sul do Brasil. É o maior centro de tratamento de glaucoma do Paraná e o segundo maior de transplantes de córnea. O trabalho desempenhado aqui no hospital de olhos, o Oftalon, ele é muito reconhecido na região como realmente transformador de vidas da população aqui no estado. Parte das doações será destinada ao projeto Oftalon nas escolas, que atende crianças da periferia que tem problemas de visão.